Enix, em parceria com a Nintendo Entertainment Systems, jogado e zerado 100% pela equipe LongplaceBR, baseado em um mangá de sucesso no Japão, orgulhosamente apresentamos... Nangoku Shonen Papuacan, joguinho de plataforma com elementos de RPG e tem uns negocinhos parecidos com o Zelda também, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que eu vi mais uma vez pelo canal Um Tal de Dé, Um Tal de Dé, um canal primeiraça aí que eu estou gostando muito de acompanhar no YouTube e ele fez um vídeo com vários jogos desconhecidos e esse Nangoku aqui era um deles, tá? Então Um Tal de Dé, um abraço aí para você e vamos simbora! Infelizmente, eu não consegui pegar essa run desse jogo aqui traduzido, na realidade eu não sei nem se tem tradução, mas depois de repente se você gostar, como vocês estão vendo aí, já é aquele mangá bem danado, se vocês gostarem disso aqui, eu vi que tem a primeira temporada desse desenho no YouTube, talvez eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá? Mas é um jogo, cara, os gráficos são danados, tem uns seres aí antropoformóvicos, não sei se é assim que se fala, bem engraçado também, e o cara parece um Jack Chan barriante, danadão, que sai ganhando dos caras na porrada, meu irmão! Então, e ele vai meio que estar preso nessa ilha aí e tem que passar pelos Cavaleiros de Ouro. Cada chefe aí tem uma danadice e parece uns carinhas bem danados, inclusive tem um cara lá que parece com o Misty, o Misty é aquele Cavaleiro de Prata que era o Cavaleiro mais belo, o único que não tinha feridas de batalha no seu corpo. Quem lembra aí do Cavaleiro Zodíaco, beleza? Então, nós vamos zerar ele aqui, ó, em um vídeo só e 100%, beleza, pra vocês? Eu tô com menos tempo aí pra passar essa história aí, porque apertar aqui pra cima vai passar mais rápido. Infelizmente, não tem tradução, cara, mas pelo que eu vi, pelo que eu joguei, esse jogo aqui, ele é danadão, cara, é bem engraçado, cara. Só pelas resenhas você já vê que é engraçado, beleza? Então, entrando aqui no mapa, o jogo tem que passar por esse mapa aí, tá? Vai aparecer aí, ó. Aqui, não sei o que faz, beleza? Aqui é pra colocar passwords, tá aí os passwords. E aqui seria, eu acho que deve ser alguma coisa relacionada a som, eu acho, porque naquele Turbo Power Rangers, tem umas opções que são bem parecidas. Eu ia dizer, aerogrifos, mas nós estamos falando de cultura japonesa. Ali em cima, eu vou explicar toda aquela parte ali de cima e quando a gente começar, pra ficar mais legal, beleza? Então, vamos lá, são oito ilhas, vamos pra primeiro Oviski aqui, a gente vai nesse danado, essa galinha voadora, beleza? Enquanto ele para aí, que a gente não pode falar com ele, ó, mexer com ele, falar com ele é danado. Vamos lá, ali, coração 3, a nossa barra, nós já temos 3 barras de vida. Então, a gente vai apanhando, vai perdendo ela, aí vai 2, 1, 0, acabou. Ali em cima, 0, 3, é o nosso especial, que é tipo Kamehameha, é no ar, ó, vou apertar aqui pra vocês verem. Ó, já destrói tudo. E, aquela ali do lado, ó, gastou 1, ficou com 2, o máximo que a gente pode pegar é 5, tá? Mas nem se preocupe que o jogo tem uma jogabilidade bem danada. Ali em cima, 0 barra 4, né? Zeldinha, Filens, meu irmão. Se você pegar 4 corações, você aumenta uma barra daquela ali, beleza? Aí, passando pro outro lado, tem level 1, setinha pra cima, 126. Significa que a gente precisa de 126 pontos para o par, pra passar pro level 2. Chegando, aumentando o level, a gente ganha mais uma barrinha. São 5 níveis, tá? E o máximo de barra que a gente pode pegar são 8, tá? Então, não importa. Às vezes, o cara pegou todos os corações, chega no total de barras, mas ainda falta um nível, você não vai pra barra 9, não, beleza? E a carinha do Yant ali, barra Jack Chan 03, é a nossa vida, beleza? O jogo não tem start, então aproveitei pra parar aqui pra explicar, beleza? Ele pode andar, ele pula e tem uma mecânica bem legal que eu achei, ó. Se você apertar R, ele dá a rasteira pra direita e Left dá a rasteira pra esquerda. Então, tem que se ligar nisso. Pulando e Left, ele dá essa diagonal pra cá. Pulando e o R, ele dá essa diagonal pra direita. Pulando e o L, ele dá essa diagonal pra esquerda, beleza? Ele pode também se abaixar e dar o chute assim e a porrada dele tá aqui, beleza? Afinal, e tem outra também, se você der a rasteira e apertar o botão de ataque, ó. Pera aí, ó. Ele dá esse... Tão vendo? Ele dá essa cambalhota aí, beleza? Vamos simbora. Sei que perdi um pouquinho de tempo explicando, mas eu acho interessante, pô. E vocês tão vendo que cada inimigozinho desse aí, ó, você vai ganhando uma pontuaçãozinha. Dois, ó. Isso aqui recupera nosso Life, tá? São as nossas cerejinhas. Aqui estão esses inimigos, danadões. E vocês já tão pra ver que o jogo é bem bonito, cara. E a jogabilidade dele é muito, muito, muito fluida. Só diria que umas coisas são os pulos, tá? Aí tá o nosso primeiro animal danadão, essa lesma aí com a boca bem gradora danada e com a gravada do borboleta no olho, cara. Daí você tira como é danadão, beleza? Pronto, ela vai falando algumas coisas em japonês, vai levando a gente pra cá. Eu ia gravar esse jogo por último, cara. Ia ser o décimo jogo que eu tava gravando aqui, mas eu gostei tanto dele que eu resolvi adiantar. Cada lugar desse tem um subchefezinho. Esse cara é o chefe da fase. Eu chamo do primeiro cavaleiro de ouro que nós vamos enfrentar. Mas ele não vai lutar com a gente agora, tá? Ele vai mandar um bichinho desse no guarda-chuva. Que é um cara que tá escondido aí no guarda-chuva. Não sei o que ele faz aí não, mas ele fica vindo. Por que é que eu só dei uma paulada e não fui pra aqui pra cima? Porque ele chega, ó. Ele engola a pessoa e vai metade da barra de life da gente, beleza? Então, você dá uma, escapa, aí você volta aqui e pronto. Aí tem os corações, tá? O primeiro coração vai estar aqui. A gente tem que empurrar essa pedra bem danadona pra cá. Isso, bem bonito, ó. Isso, isso, isso. Aí tem gente que vai dizer, Newtion, mas você ainda não trouxe o jogo zerado do Zelda pra falar do Zelda? Enfim, eu já joguei Zelda, né? Então dá pro cara falar. Não precisa ter o jogo zerado do Zelda pra falar. Pulou aqui, pulou de novo. Pulou, pegou esse bonequinho a vida e tá ali nosso primeiro coraçãozinho, beleza? E sim, a única semelhança do Zelda é que o cara tem que pegar esses corações para upar. Ou nossa barra de life. Aqui tem as cerejinhas. Beleza? Chama isso cereja, mas beleza. Sebora! Haha, boa. E aqui vai ter de novo o mesmo subchefe. Não me pergunto por que resolveram repetir ele, mas ele tá aí. Mesmo esquema de como a gente matou ele da outra vez. Uma cipuada. Ele vai vir pro meio, escapa. Na realidade, ele vai vir pra onde o cara tá. Pula, quer fazer graça, bate assim também. Inclusive, eu aconselho você a aprender esse pulo aqui que vai ser essencial pro último chefe, tá? Pronto. Agora vamos pra parte número dois da fase. Aqui também vai ter mais um coraçãozinho, beleza? Vamos embora. Receba uma. Boa. E? Boa. Desceu e o outro coração tá aqui, ó. Pau. Caiu o bichinho. Pronto. Aqui, ó. Essa pedra vai ter mais um especial e aqui vai ter um baiacu. Bicho elétrico, sei lá. Isso aí recupera todo o nosso life, tá? Todas as barras. Se eu tiver com zero, pega ele e você recupera tudo. Pronto. Vamos pra mais um subchefe. E essa cara rindo com oitenta. Aí você dá uma lapada aí. Quarenta. Danado. Oh. Boa. Licença. Pera aí, amigo. Pô, quarenta. Calma. Aqui eu já... Pra não apanhar muito, deixa eu usar aqui o especial. Mais outro aí. Pronto. Tem que gastar especial com isso. Não se preocupa não, cara. Aqui o especial é o máximo que a gente tem que pegar um monte. Parte 3 da fase. Simbora. Aí vai ter essas caixinhas aqui danadas. Isso. 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 Tenta sempre... O jogo todo tenta pegar esse tutorial de você aprender a usar esse chute aqui que vai ajudar muito. Pronto. E receba. Errou. Não foi danado. Pronto. Passou pra cá. E tenta matar o máximo de inimigos até pra você chegar o mais rápido possível. Na sua pontuaçãozinha pra upar, beleza? E vai ter mais inimigos danados. Deixa eu vir pra cá. Isso. Pronto. Oi. Esse jogo aqui, cara. Esse canal é um tal de ideia, bicho. Eu tô... Bicho danado. Ele tá macetando todos os jogos do Super Nintendo. Tendo fazendo várias menções aqui falando dos jogos. Achei muito da hora. Eita. E tem um vídeo dele só com um jogo desconhecido, cara. E detalhe. Já digo logo. Os próximos jogos. Tirando o próximo que vai vir. Que foi um desafio que o Júnior fez pra mim há muito tempo. O Júnior do Canal Games Clássicos. Vai ser muitos vídeos dele, tá? Que eu me encantei por vários joguinhos dele. Esse canal que a gente fica aqui... É se ele andar, você dá a cipoada nele aqui. Pronto. Falta cinco pra gente upar. Quando a gente ganhar a dele... A gente upou. Perceba que a gente recuperou todo o life e ganhou um. Aí... Olha essa Magikarp aqui, cara. Tu é doido, bicho. É o Magikarp com... Com... Negócio de... Daquela mulher que faz striptease. Tá doido? Eita desenho danado. Aí tem esse sapo danado. Vamos falar com ele. Beleza, tal. É isso aí. Infelizmente, a gente não pode cortar esses diálogos. É uma pena, cara. É uma pena que tá em japonês. Porque eu acho que deve ser cada diálogo engraçado aqui nesse negócio, bicho. Que eu até não sei o que fazer, bicho. Eu fiquei encantado, cara, por esse jogo. Pronto. Vamos embora, ó. Já recuperamos dois. E vamos pro primeiro chefe. Primeiro chefe danado. Eu já gosto de dar logo um Kamehameha nele aqui. Um especial logo no início. É esse cara aí, tá? O primeiro cavaleiro de ouro. Mas ele não tá vestindo ouro. Mas vocês vão entender. Beleza. Calma, meu amor. Ele fala, tem toda a apresentaçãozinha aí da Nadovski. Aí você aperta isso aqui. Não vou uma paulada. A gente só pode acertar ele quando ele deixar cair essa sandália. Ele tenta ficar perto dele. Eu começo a apanhar muito por causa da mecânica do... A mecânica do cara usar o L e o R. Mas depois que eu aprendi, ele é bem facinho. Pronto. Só arrebentado, ele vai embora. E a gente... Também passou da fase. Beba água. Hidrate seus rins. Jargão do Júnior do canal Games Clássicos. Vamos embora. Agora, nós vamos para a segunda fase danada. Turuturutururu. Aí aqui a gente já vai ter um encontro com o chefe, ó. Carinha loirinho. Aquele chefe ali, esse robô, a gente já vai fazer um negócio bem danadão com ele aí. Engraçado que só. E... A gente vai começar a perseguição contra ele também, tá? Eu queria muito saber. Vou passar o resto... Não vou passar o resto do vídeo falando. Eu queria, eu queria, eu queria. Porque... É... A gente... Fica com esse negócio. E sim, eu não estou com os fones de ouvido. Porque esses fones de ouvido, o cara tenta gravar e de repente ele acaba. Vou ficar usando esses headsets mesmo e pronto. É melhor. Simbora! Pronto. Aí começou a cipuada. Vocês viram que ele quebrou o controle remoto, tá? Guarda esse cabinha. Pronto. Aqui vai ter umas cobrinhas danadas também. Isso. Boa. É sempre interessante o cara... Saber... Como agir. Você cai pra cá. Você... Pula. Receba. Aí você recebe aqui, ó. Recuperou todas as barras. Essa fase também é bem divertida, cara. Aí tem esses carinha que suga. Quando ele parar de sugar, você dá a cipuada. É aquela mesma premissa do... Das perninhas com o guarda-chuva. Ele vai sugar, você vai ter um life grande. Aí é só você... Saber... A hora... Eita, danado. Pera aí. Ele vai ficar murchando aí agora. Errei, ó. Mas murchou, acerta. Essa fase agora vai começar a se dividir por dois caminhos danados. Só que eu vou vir aqui por baixo, que eu tenho que pegar essa chave. Pra libertar essa largata que tá aqui. Que ela vai ajudar a gente ao longo dos outras fases. Ela vai ser tipo um trampolim pra gente, tá? Então vai ser bem divertido, ó. E me ajuda aí, ó. Me ajuda aí. É que a gente já vai conseguir dar uma alpada boa pro nível... Vamos completar um coração, né? Aí... Pegar quatro coração pra uma barra. E eu acho que a gente vai conseguir upar também. Aí vai dar pra... Ficar com seis barrinhas. Pode até não aparecer, mas... Perceba que a gente tá... Eita, meu homem. Pera aí. Boa. Esse bicho solta um monte de... De carinha. Aqui tá a chave pra gente liberar ele, ó. Tão vendo aí o bichinho rolando, ó. Tão me mandando pra frente. E aqui... Pra trás. Boa. Simbora. Liberta ela. Olha a minha filha. Tchururururu. Vamos embora. Valeu. Vamos embora. Barumbar. Beber. Cair e levantar. Tchurururu. E sim, eu tô com o óculos... Amarelo. Mas não achem ruim porque eu estou assim. Curta o vídeo. Boa, amigo. Brincadeira. Vamos subindo, subindo. E vamos dar as cipuadas aqui. Calma. E receba. Aê, né? Ganhei pelo menos quatro. Boa. Aqui não destrua isso, tá? Pula pra cá, pra cá e... Coração. Agora você pode voltar aí. Encher o life. Boa, amigo. Brincadeira. Pronto. Tchurururu. Cai pra cá. Calma. Boa. Quebrou aqui. Aqui vai aparecer outro carinha desse. Você quebra ele. Quando esse carinha parar de sugar, você receba. Aí pega a largata. Aqui é interessante você saber a mecânica dela porque no próximo mundo vai ter um bloco lá em cima que a gente vai usar pra pegar uma vida, ó. Se você apertar aqui e segurar, ele dá um pulo maior, ó. Tá ligado? Então a gente vai usar isso pra pegar a outra barra. Parte 2.2, a gente tá entrando na caverna danada. Mas vamos entrar na caverna e agora? Aqui tenha calma que esse bicho vai descer. Aí você... Passa aqui. Ótimo. Receba. Parece uns firefets, né? Boa. Ô, amigo, brincadeira. Toma de novo pra você deixar ser chato. Descensa. Pronto. Ah, bicho danado. Newton, levando o piso. Mas vem aqui por cima. Eu garanto a você que no instante você dá um jeito de encher o life. Boa. A música trilha sonora também é bem legal. Achou que ia me pegar, não foi? Quero pão. Ih, receba. E também tem o pãozinho. Recuperou tudo. Você já pula aqui. Vem aqui por cima, tá? Receba, receba. Boa, cai aqui em cima de boa. Calma. Isso, isso, isso. Boa, ó. Ih. Ah, ah, ah. Ó o Newton querendo saber jogar. Pronto, pode passar aqui. Vê esse outro. Receba. Receba, danado. Receba. Pronto. Você pode usar a sua técnica que eu espero você passar. Subchefe. Esse subchefe é danadão. Turururu. Turururu. Vai ficar falando um monte de coisinha aí pra nós. Eu sou danado demais. É danado, né? Turururu. Turururu. Vamos, 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 simbora. Ele vai cair aqui, ó. Escapa. Vem pra cá. Isso. E receba uma. Você pula. Oh, danado. Esqueci do negócio. Vem pra cá. Isso. Boa. Sim, vale salientar que eu tô gravando o jogo aqui no dia 23. Até agora ninguém trouxe ele zerado, não. Simbora. Boa. Pulou mais uma. Calma, calma. Turururu. Isso. E boa. É pra cá. Isso. E receba. Pronto, caiu os dois. Tá levando uma pisa, Niltinho. É que é só ficar quebrando ele aqui agora até ele se quebrar todinho. Perdeu tudo. Ô, meu, tirando cartotas. Pronto. São 79, ó. É que vai ter outro diálogo que eu julgo que é engraçado. Que é uma topeira danada. Olha a topeira. Oxi. Cavei saindo um buraco aqui. Com a roupa da dona Florinda, cara. Pô, aquela... Engraçado demais. Danada. O japonês tem umas coisas engraçadas, né? Você vai pular aqui e vou, filho. Tchau. Simbora. Pronto, e nós já estamos bem pertinho aqui. Tem um coração logo aqui por cima, tá? Aqui tem que tomar cuidado. Vem pra cá. Quando ele subir, a gente receba o filho. Isso é danado, hein? Pronto, vem pra cá. Isso. Aí você erra. Já vem e receba a dona Dolvescan. Calma. Isso. Calma, calma. Porque aqui tem uma vida, tá? Pronto. É só esperar ele cair de novo. A gente junta a fome com o desejo de... Não acredito. Agora eu tô só com uma. Pera aí. Pronto, calma. E pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. E... Pronto. Especial da Nadovski. Agora fiquei preocupado, viu? Recebo mais uma. Aqui vai ter... Isso, escapei, cara. Pula. Pula, vai. Ótimo, danado. Calma. Esse bicho vai esticar. Quando ele voltar, a gente pula. Esse é Budano. Ainda bem que tem um Baiacu aqui. Isso. Eu chamo de Baiacu, tá? Mas eu sei que é um peixe elétrico. Então, por que você chama de Baiacu? Eu quero. Pula aí. Pegamos o coração. Cinco barras. De vida. Espera vir. Boa. É quando subir, você vai. Um, dois, três. Danado. Vem embora. É agora o chefe. Esse chefe é esse robô dragão aí. Que ele fica bem de facinho, cara. Cuspindo fogo. E vai ficar um cara lá atrás, naquela montanha lá. Tipo tossendo. Danadão, danadão. E eu acho que dá pra gente já dar uma alpada nessa parte aí já. Vamo sim embora. Vamo lá, vamo lá. Ó. Igual a ele. Como se ele não quisesse. Eu não vou me arriscar. Lute contra esse robô danado que parece comigo, ó. Vamo lá. Usou o bicho. Pulou, voltou. Ele vai botar fogo. Ah, danado. Mudou pra dano. Foi mais só ficar atrás dele. Mais homem. Boa. Ótimo. Outro. Aqui por baixo mesmo. Tome. Toma mais uma. Calma. Boa. Pular que eu vou. Ih. Receba. Ha ha ha. Pronto. Acho que quem eu tava controlando era o Cabinha Galego. Era ele mesmo. Coitado. Perdeu aí. E agora vamos sim embora para... O Terceiro Mundo. Vocês vão para a terra dos Thundercats? Homem. Referência desenho velho. Não sei se é o Terceiro Mundo, né? Que era lá que tem, ó. Os Thundercats. Será que tem jogo do Thundercats? Seria legal ter jogos do Thundercats. Aí o coitado do dragão vai falar esses negócios aí. É um dragão, né? Aqueles dragões japoneses. Queria saber o que tava escrito aí no... Acho que é um pote, né? Danadão aí. Será que é o Sheilong? Vou botar Sheilong vermelho. E a lua ali atrás com G. Era pra ser um L de Longplay BR. Cadeira, amigo. E aí, tá ligado? O canal Longplay BR. O seu canal do jogo zerado. Tô parecendo... É com o negócio. E o time da minha cidade ganhou do Cruzeiro. O Sousa da Paraíba ganhou de 2 a 0 do Cruzeiro na Copa do Brasil, amigo. Beleza? Ele vai ficar falando aí. Não tem como passar, tá? Sinceramente, eu nem quero. Eu acho engraçado. Já sabe o que eu vou dizer, né? Pô, queria uma tradução pra isso aí. Mas não é meu querer, né? Terceiro mundo. Vamos embora! Aqui já é uma temática mais orientada. Mas o jogo é do Japão. Mas você entendeu. Fica aí a pergunta. Eu tava falando no trabalho ontem. O que é maior? Um pico ou um monte, né? Que tem um monte e fuge, né? Esses bichos você vai ganhando assim. Esses foguinhos vão ficar aparecendo sempre, tá? Oi. E receba, danado. Ó, vizcan. Boa. Esse aqui é churrasquinho. Churrasquinho é culpa da nossa alegria. E receba, boa. E receba. Pra aumentar o level já. Pronto. Isso, isso, isso. Aqui, bastante cuidado, a gente vai encontrar. Aqui, ó. O Misty. O cavaleiro de prata mais bonito. Ele que não recebeu nenhum dano em seu corpo. É massa ter essa luta. É quem luta contra ele é o Seiya, inclusive. Não tô dizendo que é igual, mas lembra muito, cara. Lembra muito. E esse carinha parece um Jack Chan danado aí. Vamos embora. Primeira parte já era. Turururu. Eu tenho que dar um jeito de tentar... Pronto. Subir aqui, aí tem que vir aqui por cima. Porque o coração tá aqui, danado. Ó, vizcan. Calma aí. Receba, receba. Pronto. Tururu. Eu acredito que dê pro cara ficar farmando pontos só com esses foguinhos aí, né? Mas... Ah, danado, né? Que... Admino. Foi especialzinho, ó. Máximo cinco, tá? Tururu. Cai aqui. Ah. Não deu certo. Boa. Isso. Mais outra. Aí aqui vai ter a minhoca lá que eu falei. Vocês viram que tem um bloco lá em cima, né? Será que tem alguém falando alguma coisa? Vamos embora. Vai falar as coisas aí. Beleza, me ajude. Me ajude. Tururu. Ô, amigo, brincadeira. Pronto. Aí você vai... Calma. Pera aí. Pronto. Pegou a vida ali em cima. Seis viram, né? Seis vidas. Vamos lá. Tururururururu. Turururu. Aí tem um sapo danado. E aqui vai ter outro... Bicho. Engraçado. Tô fazendo móveis. Beleza, vamos embora. Espero que não esteja... Entrando na gravação. Tururururu. Bixinho, ficou triste Eu acho que é porque ele tá atrás de um amigo dele aí Pelo que eu entendi Porque depois a gente vai ter que fazer ele se encontrar O amigo dele Ele sim é um Baiacu Já tá dando spoiler Ah, men, vocês não vão ver de todo jeito? Receba Ah, danado Receba Eita, ô amigo Eu vim pra cá e Pronto Vim pra aqui e Slowdown foi esse, ó Eita, Newtinho Calma Pular só na hora certa Isso Pronto, tá aqui, ó Esse Eu acho que esse aí sim é um Baiacu, né? Empurrando ele A gente tem que ir empurrando Se der murro ele fica triste Mas ele mata esses caras Eita Aí Sempre tomar uma dano aqui Aqui tem uma vida também Que eu não consigo pegar ela direito não, tá? Simbora Pronto Pronto Vamos empurrando ele, ó Aí ele começa a chorar e tal Aí ele vai Não, o que é isso? Não sei o que Eu tô em dúvida, cara Se eu não boto esse jogo em estreia Porque o jogo é tão legal, cara Que eu Eu achei Divertido E Ótimo Deixa eu guardar você aqui Guardar você aqui Aí eu vou vim Receba Receba Volta pra cá Ótimo E Isso Isso E Isso Pronto Pronto Especial Só tem especial Pra cá Ótimo Deixa eu vir pra cá Aqui era pra pegar especialzinho Boa Ah, danado Deixa eu vir pra cá Pronto Deixa eu vir aqui E vou Miltinho Como é que você fala um negócio desse? Eu tenho que voltar Isso Pula E Receba Hahaha Porque as vezes o cara leva uma pisa grande aqui Essa parte aqui, cara As vezes eu não Eu tenho que Tentar acertar essa Danada Aqui Porque a vida Ela Tá ali em cima E o único jeito de pegar Ela é Passando por aqui Mas é uma vida aquela caixa, tá? Eu nem esperava Tentar pegar essa caixa aí mesmo Porque eu sabia que eu não ia conseguir Mas O item É uma vida Como é que você sabe? Porque eu tava treinando É que eu não vou Mentir, né? Tava treinando E vi que o cara pegou uma vida ali Ah, aqui também Se o cara não tomar cuidado O cara toma um dano tão grande Boa Ótimo Isso, pula pra cá Isso Calma Aí quando passar você vai Ah, danado Peraí Pronto Aí se o New Team Levar uma pizza Aqui, ó O Baiacuzão Pra Recuperar a gente Pronto Aí subchefe O jogo tem pouco Em coração, tá? Esse chefe Esse subchefe aqui Ele é danado, cara Eu achei Assim, não que ele seja difícil Mas É... O cara Criar um negócio desse aí, pô Que negócio danado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desapareça, meu irmão Vai vir aí Aparece esse menino Esse... Esse já Deu um dano nele Então cuidado Que esse bicho gosta Tá dando dano Bota esse outro aqui Ah Pronto E... Calma É Eu Deu um dano dele Meio que Sem querer Calma Pronto Isso O homem Pronto Perdi mais do que eu queria Perdi duas barras na realidade Mas beleza, vamos lá A gente meio que vai Valeu, baiaco danado Não tem como empurrar ele Mas a gente meio que Vai Chegar aqui O sapinho vai dar Falar com a gente Vai lançar a gente lá pra cima E a gente recupera um pouquinho Nossa Barra Boa Simbora Deixa eu ver se eu me lembro Como é que é esse chefe aqui Ah Ah, tá Já sei como é que é ele Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Olha isso Olha isso Vai chegar a lesma danada aí Aí ele vai soltar o negócio O cara de se abaixar Olha Olha a danadice Não Você vai tentar me Acertar aqui Não sei o que Ó Ó Tchau Boa, meu irmão Aceitou a lesma Agora vamos lutar Com outra miste Pronto Ah, descobri Aí você vai ficar vindo pra cá Isso Acompanha o fogo, tá? Isso Aí o miste vai cair Aí você Dá uma Cipuada nele Calma Isso Vem vindo bem pro meio Aí na rasteira Que é mais fácil De você acertar o danado Pronto Vai de novo aqui Ótimo Vai Calma Calma Isso Isso E a estratégia dele é só Essa mesmo Pronto Vem pra cá Fica no caminho Pra você não ficar Tomando dano do miste Bota um gole Pra ele pular Você Vai Atrás desse danado Boa Só tem um chefe Desses complicados aí Que é O penúltimo chefe Eu acho Vem pra cá Calma Calma Isso Venha Venha Aí Ganhamos É resenha Eu acredito Que os meninos Vão querer jogar Esse jogo aí A galera Que Que tem canal também Que me acompanha Muito divertido Cara Um tal de D Tamo junto Meu irmão Um tal de D Simbora E antes de nada Nada mais Tá bom Meu filho Você já perdeu Aí Sempre que aparece Isso é um castor É É um gato Eu tô vendo aqui Na capa aqui embaixo É um gato É um gato Esse menino pequeno A magicarpa Com salto alto E A lesma Eles vão pro Quarto Do mundo Que já é meio que Nas cachoeiras Boa Calma Aí Tem sempre esse cabinho Correndo É pra cá Que eu quero Pontosinhos Pontosinhos Você licença Receba Eu tô esperando Ouvidas Boa E Receba E É que eu gosto De fazer assim E Receba E Receba Danado Encontro Com o chefe Da fase É o carinha Pintor Esse cara Ele é danado Danadão Danadão E aqui tem dois Corações Eu vi por acaso Inclusive Por onde eu tava Treinando É um canal Até mexicano Se eu não me engano É espanhol Ele fala espanhol Esqueci o nome dele Mas Igualmente agradecido Por me ajudar Aqui tá A lesma Danada Ela É como se Ela pense que o cara Ficou com raiva dela O cara Pense que ela Ficou com raiva dela Pelo que eu entendi Que aparecem uns Coraçãozinhos lá O cara dela Ficou De alegre Vamos embora Simbora Boa Fica aqui Porque a gente vai pegar Mais um ouvido aqui Bem pertinho Vai nela Até pensei em dar Uma cipoada nela Mas nem agora não Aí cai aqui Boa Aí saí ganhando esses Malfeitores Aí tem aquela pedrinha Ali em cima Ó Ó Ó Pula aí Ó a vidona aí Pra nós Vou arranhar pra cá O que é que tem pra cá O que é que tem pra cá Amigo Ótimo 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 O que é que tem Ô filho Vamos pra lá Pra cá Jovem Isso Venha pra cá Então vamos Pra cá Pronto Deixa ela aqui Que ela não vai sair Aí agora vamos Só quero tirar dúvida Pra saber O que tem pra cá Não tinha nada Boa Aí agora vamos Aí agora vamos enfrentar O subchefe Dessa face Que dessa vez Ele vai estar junto Com o dos outros chefes Tá Ele é bem simples Essa Essa é uma berinjela Né Ô filho Aí toma Falando que é fácil Tome dano Da Danada Da berinjela Fica só Fica só na rasteira Só na rasteira Boa Aí esses insetos aí Aqui já Um traço mais Dragon Ball Né Esses insetos Pela carinha que tá ali Já lembra muito Tem um episódio Que o Vedita Ele vai pra um planeta Que tem uns insetos lá Aí lembra muito Esses carinhas aqui Receba Receba Ou receba Pronto Pra não ter Não ter problema né E você vai Receber aqui Danado De baix Aqui vai ter O peixe elétrico Mais homem Tem esse Vai a cor aqui Deixa eu Não dá pra destruir Né danado Mas beleza Ali tinha um life Homem Tem um baiacu Danado Eu errei Como é que pode Eu pode Escarazói Desculpe Eu errei Vamos vindo pra cá Vamos vindo pra cá Pronto Aí sempre que vem aqui Você tem que pular Pra ele soltar Esses ataques Elétricos Danadões aí Receba mais outro Boa Licença Venha pra cá O filho Pronto Boa Venha pra cá Jovem Pode pular aqui E receba Aí tem um coração Aqui ó Você volta Aí Quebra aqui Coração Boa Espero que não tenha Me comprometido aí Aí vamos pro Segundo Segundo Subboys Nadão Esse cara aí É o salvador Dali Ele sai fazendo Pinturas Vamos lá Aqui é danado 4 barra 2 Pronto Pronto Calma Pula aqui em cima Receba Receba E sai daí Pra não tomar dano Ótimo Receba E volta Não toma dano Isso Recuperar aqui As barrinhas Barrinhas Esse Homem Ótimo Chega a ser piada Um negócio desse Pronto Chega a ganhar de você Aqui Isso Segundo Chefe Vou só ficar aqui Fica aqui Ótimo Mais uma Receba Mais outra Simbora Pronto Eita Boa Boa Isso Pronto Pegamos essa chave aqui Porque a gente Precisa dela Pra Passar 27 Tomo quase o pano Rezar pra não tomar muito dano Pra Aquela passada Danada Licença Opa Filho Especial Deixa eu usar um especial aqui Ganhar desses danadinhos E conseguir nosso Level up Aqui nem Pede tempo Dá logo uma cipuada nesse danado Ó Porque você me atacou E vamos Simbora Pronto Podia usar ele Podia usar ele pra vir pra cá Ó Por quê? Porque aqui tem Um Danado E um Baiacu Receba Receba Boa Calma Isso Isso Bicho Bicho Ficou todo Estatulado Lá Ah Danado Boa Pronto E agora Vamos enfrentar o chefe O chefe é danado Tem que tomar cuidado Vai aparecer aquele peixe Ou magicarpa lá Com Cara de De danado Com Com Meia calça E E sapatilha Danado E salto alto Sapatilha Cara Enfim Na realidade é porque eu quero ir no banheiro Eu tô Me aparecendo aqui Da frente Sabe que tem alguém? Não tem Vamos simbora Aí ó Aparece ele aí Ele vai desenhar um negócio Vai deixar ele do mal Tiazinha danada É só Ficar dando cipuada neles aqui Isso Tenta ficar bem aqui Porque Esse cara é o seguinte A manha dele Ele vai desenhar um peão lá em cima E aquela berinjela embaixo Se ele se virar Ele transforma você em sapo Então Tenha cuidado com isso Fica aqui ó Acerta e Dá cipuada Espera ele vir É ser Acerta e Dá cipuada Boa Acerta e Dá cipuada Boa Acerta e Ah Calma Acerta e Ou o homem Espera ele vir Deixa ele vir Acerta e Cipuada Acerta e Ó Calma Tenha calma Tenha calma Boa Acerta e Acerta e Cipuada Boa Quando ele começa a desenhar Pronto É só isso aí Vou aqui no banheiro Tô aguentando não 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 Tem, na realidade, até não é uma chuva grande aí. Vamos pro quinto mundo. Simbora. 5.1. Vamos lá. Esse carinha aqui, você tem que dar uma cipada aqui. Boa. Esse pintinho amarelinho, cabe aqui na sua mão, né? Isso aí, volta a ser as cerejas. Ah, danado. Receba. Boa. Aí, receba aqui também. Ótimo, vai indo. Olha o inimigo, cara. Olha a boca. Calma. Eita, irmão. Receba. Receba. Boa. Isso. Ô, homem. Calma, meu amor. Cipada grande nós levamos aí, mas não tem problema não. O chefe é esse carinha aí. Ele parece um cara dos Flintstones, né? Pela roupa dele aí, mas... Simbora. Ó aí. Calma. Ih, passou aqui. Boa. Ó, pintinho danado. Boa. Simbora. Eu não tenho esses bichinhos pra... Cara, tu tá mais danado do que eu me lembrava, viu? Boa. Isso. Deixa eu vir aqui pra cá. Pronto. É que vai ter outro inimigo, outro amigo, que é essa coruja danada. Ela é o mais chatinho de controlar, cara. Porque você tem que ficar movendo pros lados, né? Ele pode cair. E... Ela tem que ir subindo, né? Mas... Aí dá certo, Deus quiser. Vamos lá. Só faltam mais dois corações, tá? Um nós vamos pegar logo aqui. Terminado. Pronto, vamos embora. Baixa. Aí você também controla o voo dela... Pra cima e pra baixo. Cal... Opa, meu amigo, ó. Nada demais. Isso. Isso. Vem pra cá agora. Boa. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Aqui tá a chave. Vem pra cá e se abaixa. Pronto. Você gira pra cá. Vai danado, vai danado. Receba ou o homem. Mas não tem problema, não. Ó, me derrubou. Isso. Calma. Vai pra cá. Vai subindo. Ótimo, gira. Ó o coração aqui. Pronto. Pode soltar dela. Só nessa parte aqui. Ainda bem que é só esse trecho, bicho. Porque... O jogo pessoal tá nisso. A mecânica dela não é das melhores. Mas agora só falta um corações. E só tem mais uma barra mesmo. Simbora. Aqui tem um chefe danado. É, aqui. Aqui tem um subchefe danado, cara. Receba. Boa. Ótimo, me ajude. Cara, confesso que aqui em cima eu não descobri como pular pra pegar aquele negócio ali. Mas não é um coração. Como é que você sabe? Porque os corações que eu tenho no jogo eu já olhei e só tem ali. Vamos simbora, mamandano. Isso. E receba. Tô com cinco. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou soltar um especial aqui já. Não acertou. Boa. 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 Calma, vem pra cá, então. Boa. Boa. Ih, ele foi mais difícil do que eu imaginava. Mais fácil do que eu imaginava. Simbora. Que tal o donadão? O cara tá caindo um toro aqui gigantesco. Vamos lá. Isso. Vem pra cá. E vamos aqui pra ganhar pontinhos, pontinhos. Ótimo. Boa. Isso. Simbora. Vem pra cá. Receba. Isso. Isso. Vai daí, danado. Vem pra cá. Ótimo. Eu vou só. Boa. Na baixa aí. Boa. Tô é danado, né? Licença. Tô é danado demais. Ah, danado. Ó, vescinho. Boa. Vou ganhar de tu aqui também. Boa. Não tem como passar aqui por baixo. Vamos vir aqui por cima. Receba. Receba. E vemos. Vamos ir pra cá. Calma, meu amor. Isso. Ótimo. E receba. Ganha desse menino. Psst. É. Vai agora ali. Eita. Onde eu menos esperava. Tem que tomar dano. Vamos pro chefe. Subchefe, na realidade, é esse porquinho aí, tá? Um porquinho muito louco. É o baby. Mas vamos simbora. Ele é o seguinte. Ele vai vir. Aí ele se abaixar. E nós... Errei. Quando ele se abaixar, já vem e dá o cipoada nele. Ele tem uma barra. Abaixou. Receba. Pronto. Abaixou. Receba. Boa. Boa. Isso. Ótimo. Olha quem tava aí por trás de tudo. O senhor dragão. Agora pro... Agora vai ser esse danado de verdade aí. Que eu confesso que eu não me lembro. Como é que não vai me ganhar? Ah, mas eu acho que eu sei. Ele vai soltar um poder. Daí a gente acerta ele com um chute na diagonal. Aí ele vai vir bem rápido. A gente pula e fica nisso. Exatamente, é. Não entendi, Niltinho. Você vai ver como é que é. Como esse negócio vai ficar grande. Fica do tamanho normal, né? É impressionante. O peixe tá sendo assado. Pronto. Vem pra cá. Pula. Já vai. E... Receba. Você vem pra cá. Pula voltando. Vai ser... Acerta ele. Eita, meu irmão. Calma. Pronto. Isso. E... Ótimo, meu amigo. Boa. Ele é fácil, 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 fácil. Boa. Uh. Ótimo. Confesso que... Ela é tão ajudada no Yantia. Eu acho que o nome desse cara é... Papuá. O nome desse carinha que a gente tá controlando. No desenho. Eles choram as rosas. Só falta um coração. Só pra gente pegar pra fazer 100%. E estão bem pertinho também de upar Cara, esse coração E essa upada Que vai ter na próxima fase Foram os baiacos que eu imagino pegar Vai ajudar tanto Porque a próxima fase o cara toma um dano tão grande Que é danado demais Acho que agora é o penúltimo mundo Vamos ver pra onde é que nós estamos indo Antepenúltimo na realidade Vamos embora, mundo 6 Aqui a gente toma um danozinho danado É só tomar cuidado com esses porquinhos Chega bem pra cá Vai ter esse menino Boa Ótimo, danado E vai ter outro porquinho Desvia dele Pega um especialzinho danado Vai pra cá Calma, meu amigo Ótimo Eita, tá bom Um sapinho danado Vim lhe ajudar Vim lhe ajudar Vamos embora Pulou E É, escapei de você Aqui Essa lagosta é danada, cara Pegou, recuperou É lagosta danada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Bora Escapou Escapou, amigo Recebeu Pra onde é que você vai descer Pronto Não é pra cá não Viu que você recebe danadíssimas Licença Tá danada Danada demais Boa Calma Boa Consegui desviar Opa Pronto Desceu aqui Vai andando Calma Tchau 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 Tcharu 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 Boa Aqui Tomar cuidado Tem Aquelas caixas ali Não tem nada de muito importante ali não Mas Eu acho bom pegar Vai ter Uma Isso Quebra pra cá Aqui tem uma vida Tcharu E agora não volta pra cá Espera O choquezinho Ou o homem Isso e Boa Pronto Agora Aqui é um subchefe danado Esse subchefe aqui Ele é danado Vamos lá Pula aqui Soltar lá Um câmera Me errar Pronto Fica aqui Isso Isso Boa Boa Ótimo Ele no cena disse que era difícil Irmão É que eu consegui prender ele aí Porque caso contrário Ele ia ficar voando de um lado pra outro E toma dano em você No instante O cara morre Aí vai ter essa cena aí Que não serve pra nada Vai ter essas bolinhas danadas Um é O bobalhão Na outra Bem séria E a outra As duas são sérias E a outra bem legalzinha Elas vão aparecer Daqui pro final do jogo Tá Tchururururu Nangoku Shonen Papua Kan Pô É que a gente fica Órfão de muito anime Né Que não estreou aqui Mas Esse aqui é aqueles animes Politicamente incorretos Engraçados Pra caramba Dos anos 90 porra. Ou seja, a alegria está aqui. Você vai lutar contra mim? Ou não, amigo? Vamos. Simbora. 6.2. Boa. Aqui vai ter um coração. Aqui, calma. Sai aqui por baixo pra não tomar dano do robozinho e quebre ele aqui por trás. Olha o homem. Eita, Newtons. Tem, meu filho. Boa. Esses gatinhos danados, mas não impede nada a gente se movimentar, né? Boa. Calma. O coração está aqui. Perceba aqui, ó. Pau. Pronto. Completamos todos os corações do jogo e todas as barras. O máximo são oito barras de coração, beleza? Nós vamos upar ali, mas vai ser pra critério só de recuperar nossa vida. Pronto. Pronto. Aqui vai ter que pegar uma chave que é chata por aqui. Vai ter esses inimigos. E os pulos aqui embaixo confesso que não são dos melhores. Perceba que a gente já levou uma cipuada aqui. Ô, homem. Pronto. Pegamos comida, mas... cipuada. Não sei se aqui é um especial. Ah, Newtons. Isso. Venha, venha. Venha. Boa. Calma. Pula. Ô, irmão. Isso. Pula. Pulou. Ótimo. Ô, homem. Beleza. Pera aí. Calma. Tem que pular e já... Pula. Ah. Pular e já... Ah. Ô, homem de Deus. Pera aí. Calma. Pula aí. Ah, é na pontinha. Tem que ser na pontinha. Na pontinha. Ok. Isso. E... Essa abeca era especial. Calma aí pra cá. Ô, amizade. Isso. Calma. Pula. Pra cá. Vai, vai. Não desce pra aí, amigo. Boa. Não é nada. Vamos abrir aqui. Ô, homem. Não sei se aqui tem um baracu. Tem, não. Mas, beleza. Recuperou cinco barrinhas. Nós estamos. Isso. Aí, aqui vai estar aquela Magikarp. Só que, infelizmente, a gente não vai poder usar ela. Pelo menos, eu não consegui fazer usar. Mas, mas, mas... A gente vai lutando aí. Vamos ver no que é que vai dar. Olha lá. Cara de doida. Ah, não sei o que. Não posso andar. Irmão, o cara vai fazer uma Magikarp. Com salto alto e lingerie. Como é que pode um negócio desse? Vai, homem. Beleza. Fique feliz aí. Não vou tocar com raiva de você, não. Danada. Embora, era pra lutar. Ficou. Que legal da tiazinha danada. Vamos embora. Vamos lá. Ó, pode vir pra cá, ó. Perceba que... Ela não se move. Pode dar murro e tudo, ó. Especial e tudo. Não vai se mover. Vamos embora, então. Boa. Ok, aí. Cada cipadinha dessa é 16, amigo. Calma. Toma mais uma. Eita, Niltinho. É danada, não tá, não? Vamos lá. Pronto. Isso. Boa. Calma. Aqui volta o normal. Isso. Boa. Ô, homem. Parei aqui embaixo de nada. Calma. Ganhar desse menino aqui. É, ô. Ganhar desse outro menino aqui. Ganhar de você e... Vai a cu. Significa que estamos perto do chefe, tchó. Esse chefe, ele é danado o início dele, tá? Mas eu vou tentar... Eu vou tentar ver se consigo causar um dano nele. Com o especial, que eu nunca tentei. Caso eu não consiga, aí eu vou ter que subir naquele pilar ali e tentar destruir o dirigível dele. Deixa eu ver se eu... Não deu certo. Ah, danado. Ó, não deu certo. Ah! Não deu certo de novo. Isso. Deu certo. Pronto. Agora é só esperar ele vir pra cá. Fica aqui já, ó. Pertinho, pertinho. Aí. Dá uma cipoada nele, seu danado. Aí fica aqui, ó. Que ele vai cair aqui. Vou abaixar. Isso. Aí ele vai... Meter essa... Danadice aí. Passa pra cá. Isso. Calma. Você abaixa. Tome outra. Ótimo. Fica aqui. Abaixa. Aí. Receba mais uma. Ha! Aí. Boa. Slow down. Danado. Fica bem aqui no cantinho. Quando ele pular, receba mais outra. Boa. É só acertar o time. Então, slow down benéfico. Boa, migrato. Meio dano. Boa. Ele do chefe é o mais difícil desses chefezinhos, dos cavaleiros. Boa. Pronto, já era. Tchau. Agora sim. O mundo 7 é o mundo... É o único mundo... Último mundo que vai ter face. Porque o 8 já... O oitavo mundo já é o... Chefe danado, tá? Então, vamos embora para lá. Sempre estar lá e ver ele voltar. Pronto. Aqui também nós estamos... Cuidado que estamos dandozinho... Danadinho. Deixa esses bichos para lá. Se preocupe com esses carinha aqui. Esses pinguim danado. Pronto. E aqui é peixe. Eita. Boa. Olha o dano dos caras. Boa, acertei você. Boa. Simbora. 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 É a primeira vez que eu... Mais homem. Pronto. 16. Pronto. Receba. Boa. Dá uma alpada já. A gente cai. Eita trovão danado. Boa. Isso aí. Calma. Aí, tem que acertar esse pulo. Vamos para cá para libertar esse danado aqui. Aí, vai ter dois subchefes e um chefe danadão. E os subchefes são danados. São danados. São sim. É, filho. Você é danado, filho. 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 Beleza. Eu estou com raiva de você, não. Você foi preso, seu danado. Ah, é. Então, vou sair doido pelo mundo. Saia. 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 Vai passando. Vai passando. Pronto. E o cara não pode controlar para subir nele, né? Mas. Vamos lá. Cai. Vamos dando. Tem que tomar, né? Boa. Boa. Isso. Calma. Aí. Ganhei nível. Tchau. Pronto. Agora estamos no nível máximo. E aqui tem um Baiacu. Boa. Vamos chegar no chefe sereia. Fica aqui onde eu estou, tá? Sereia não. Ele tem... Negócio de lula, né? De polvo, né? Fica bem aqui. Ele vai ficar soltando os negócios. A gente vai ficar tirando neles, tá? Rezar para não tomar muito dano aqui, tá? Olha aí. Começar. O negócio e... Ah, danado. Vamos em uma. Ou um homem. Duas. Boa. Três. Ótimo. Só pegar o time. Oh, tô danado. Tomei dano, cara. Beleza. Pedi quase uma barra toda. Vamos embora. Fica aí, seu danado aí. Aí, tá esses bichinhos de novo. Fica bem danadão aí. Não sei por quê. Ele vai cair aqui. Boa. Meu Deus. Caí. Não acredito. Caímos. E agora? Vamos embora. Pronto. Vamos para mais uma parte da fase. Vamos lá. Calma. E... Pronto. Tenta ganhar desse carinha o mais rápido possível. Calma, hein? Calma. Pronto. Tô mandando. E vai ter esses carinha danados. Os insetos. Os insetos. Vamos embora. Queria muita tradução, cara. Vamos lá. Outro baiacu. Boa recuperou meus life's. Baiacu não. Peixe normal, né? Aqui é danado, cara. Você tem que pular nessa bolha danada. Aqui é especial. Esse bicho tão chato. Aqui tem uma vida, tá? Mas... Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. 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 O certo é cair aqui. Calma. 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 Passou. Passou. Boa. Tem outro aqui. Isso. É quatro barras nós estamos. Agora é depender de... Desse segundo chefe aqui, que ele é danado. Esse chefe aqui. Vai vir um monte de fantasma aí atrás da gente. Deixa eu soltar um especial aqui pra ver. É. Aí nós temos que... Ah! Fui devagar demais, homem. Pronto. Tomou um dano. Calma. Calma. Mais um. Mais outro. Ih. Já era. Vem pra cá. Pronto. É. Agora aí... Vamos chegar no chefe. Aqui não, eu vou morrer. Porque controlar esse bicho aqui é danado demais. Ah! Aí, beleza. 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 Deixa ele cair aí. Pronto. Pra cá, miserável. Aí tem... Boa. Não é que deu certo? Ótimo. Ótimo. Ih, amigo. Sai daí. Licença. Licença. Boa. Ih, não é que deu certo mesmo? Quanto é que agora são esses dois chefes? Homem pra cá. Ganhando o primeiro ou o homem. Tomei um dano. Boa. Cai pra cá. Sem dó nem piedade. Tch, 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 tch. Vamos embora enfrentar o chefe. Agora com a barra aí... Você... Foi danado comigo. Vamos lá. Não é difícil. O problema é que vai ter certas horas que não vai ter que tomar dano pra ele. Infelizmente. A não ser que eu tente usar a nossa querida do especial. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Boa. Ó, morri. Perdido. Mas pelo menos a gente volta daqui, né? Tome relâmpagos. Boa, tô com oito. Zero especial, mas a gente nem precisa, tá? Vamos lá. Esse aqui é perigoso, né? Pode até... Faltar energia. Acabar com a gravação e com tudo. Mas vai dar certo, ó. Vamos lá, amigo. O lol receba. O lol receba. E agora, tá desviando de tudo. Boa. Caralho, eu ganhei desse tomar dano. Boa. É, não é pra... Não me mata de vergonha, não? Caramba, caiu no negócio dele. Você não sabia, não. Boa, meu amigo. Ótimo. A criança, ó. Tô querendo ir no banheiro de novo. Eu acredito que eu bebi muita água. Mas, tô indo. Vamos sim, bora! E eu acho que aqui foi melhor do que o longplay, tá? O longplay é mais duas vezes. Pronto. Agora, a última fase é só o chefe. O mundo 8. Que é um peixe também, o chefe. Vamos lá, vamos sim, bora! Pronto. A gente tem que... O dano que a gente tira é acertando esse negócio. Só que é um peixe, ele tá com um esparadrapo na cabeça. Aí a gente tem que ficar acertando ele. Pra... Até esse bicho desaparecer. Eu vou chamar de baiacu também, tá? Não sei qual é o nome desse peixe aí. É um peixe... Ó, uma lula. Tem que pular no momento certo. Boa. Ó, aqui eu já me lasquei. Calma. Boa. Deu certo. Boa, deu certo. Quando vier só onda é só pular. Ó, mas vem pra cá, você vem pra cá, você abaixa. Boa, deu certo. Ah! Aqui é perdido, sempre tá mudando. Vamos lá. Pulou, acertou, acertou. Boa. Pulou, acertou, acertou. Boa. Cadê, cadê as ondinhas? Isso. Pulou, acertou, acertou. Boa. Boa. E foi. Calma. Aqui foi bom, não foi não? Ah, errei. Isso. Isso. Boa. Boa, ótimo. Vai ter o negocinho. Sempre pra cá. Ah, isso. Vê se eu acerto aqui, tio. Vê se eu acerto. Boa, Newton. Vescan. Só mais uma. Vai. Cula. E acertou, acertou. Boa. Zeramos. Nangoku Shonen Papua Kun, meu irmão. Cem por cento aí, com uma morte, ó. Vou botar cem por cento com uma única morte. Ô, amigo, só pra tirar onda. Curta aí o zeramento. Eu, que esse jogo ia ser o décimo jogo que eu ia trazer com essa camisa aqui. Mas, gostei tanto. Ele ia sair lá pro final de março, mas eu decidi adiantar que o jogo é muito legal, pô. E esse zeramento aí é danado, viu? Curta aí o zeramento. Um beijo, abraço. Se inscreve no canal. Um tal de ideia, meu irmão. Valeu. Suas dicas tão ótimas pra caramba, cara. Continue assim. Um beijo, abraço. Valeu. Ui, curta o zeramento. Um beijo, abraço. Um beijo, abraço. Um beijo, abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto